Olha galerinha, só um comunicado aqui antes, tem um vídeo que a gente fez sobre uma carta que os russos fizeram, que eles pensavam que iam publicar no dia 26 depois de terem conquistado Kiev, ou seja, eles acreditavam que já no dia 26, já lá na sexta-feira, eles iam estar em Kiev sob o comando da Ucrânia, e é uma carta de vitória, e nela explica várias das vontades do Putin, por que ele está invadindo, e o que ele falaria em caso de vitória, caso ele ganhe essa guerra, né? Então se vocês quiserem que o vídeo seja postado, comenta aqui para a gente saber, a gente está postando bastante vídeo, a gente não sabe até onde é muito ou é pouco, então comenta se vocês querem, beleza? Presidente ucraniano pede cessar fogo imediato a soldados russos. Outra medida tomada foi a liberação de presos com habilidades militares, para que os mesmos protejam a Ucrânia. Hackers bielorussos invadem perfis de jornalistas para mentirem para a população ucraniana. Rússia ataca a Ucrânia com bombas ainda mais fortes, além de mísseis com alta capacidade de destruição. Essas notícias e outras estão em mais um vídeo de atualização do que vem ocorrendo no leste europeu. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse é o Planeta Novo, e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, mais uma atualização sobre a invasão russa à Ucrânia, já estamos no quinto dia, no dia 28 de fevereiro. Hoje eu estou aqui com o Digo Black por trás das câmeras, e é ele quem vai me ajudar com comentários ao decorrer do vídeo. Salve, Digo Black. Salve, meu querido. Beleza? Bom, e ele também vai me dar a meta de likes para esse vídeo. Qual que é a meta de like? A meta de like vai ser 18.850. Repete então. 18.850. 18.850 likes então. E a gente vai começar falando sobre uma exigência do governo ucraniano nesse encontro que vai acontecer lá na fronteira entre Bielo, Rússia e Ucrânia. Os políticos ucranianos já chegaram no local, foram recebidos e já estão em conversa. E logo que chegaram, já deixaram claro que só tinha uma coisa que eles estavam buscando ali, que era o quê? A Rússia parar de invadir a Ucrânia e tirar todas as tropas de dentro do país ucraniano. Enquanto a guerra acontece, os ucranianos precisam se defender. E eles agora vão soltar alguns presos que têm aptidão militar para poder ajudar na defesa ali dos ucranianos. Mas imagina só, o mesmo policial que prendeu esse cara lutando junto com ele pelo mesmo país. É uma situação que realmente a gente só vê em guerra. E fica a pergunta, se um cara desse, por exemplo, vai para a guerra, se torna um herói de guerra, digamos, com uma competência realmente muito boa, porque ele só está saindo da cadeia porque ele é muito competente nessa área militar. Se esse cara vai e se torna um herói de guerra, ele volta para a cadeia depois? Então são coisas incomuns que a gente começa a ver e que já aconteceram, inclusive, no ano passado. No Afeganistão, por exemplo, quando o Talibã tomou conta do país, eles soltaram vários presos políticos que estavam lá. E além de presos políticos, presos também do EI, presos de vários grupos criminosos e terroristas. Próxima notícia é sobre hackers da Bielorrússia. Um grupo da Bielorrússia junto com hackers da Rússia começou a invadir contas do Facebook e do Twitter. Eu falei ontem que, por proteção, o Twitter foi derrubado lá na Ucrânia, mas os ucranianos estão utilizando ali, através do VPN, em outros países, eles botam lá, por exemplo, que eles estão na Itália, conseguem usar normalmente. E eles estão utilizando e estão vendo muitos perfis confiáveis, de jornalistas confiáveis, postando coisas que são a favor da Rússia ou que desinformam os ucranianos. Isso é uma tática de um grupo de hackers que se chamam ghostwriters. Eles fazem exatamente isso. Ghostwriter é até um termo que é utilizado no rap, né? Quando um rapper, por exemplo, canta uma letra que ele não escreve, ele é chamado de ghostwriter. Por exemplo, MC Posey canta letras do Bielzin. Então, o Bielzin é o ghostwriter dele, que está por trás. Ghostwriter é como se fosse escritor fantasma, que não aparece, entendeu? Então, eles são isso. Eles são escritores fantasmas de jornalistas. Então, eu estou usando a credibilidade desses jornalistas agora para poder ferrar, então, o povo ucraniano. Outro fato importante que a gente tem que trazer aqui é que a Rússia soltou bombas ainda mais fortes nessa noite na Ucrânia. Essas são as chamadas bombas termobáricas. E um dos apelidos que esse tipo de bomba recebe é de pai das bombas. Em um dos vídeos gravados por civis ucranianos, dá para ver exatamente o tamanho da explosão. Mano, imagina o terror que não é de ver uma bomba assim, mano. E você vai vendo o bomba... No início, você tem medo do tamanho dele. Aí, eu imagino isso, porque o ser humano se adapta muito rápido, né? Então, você começa a imaginar assim, ah... Pela altura do som, não estou com perigo. Apesar de você estar ouvindo bomba ali, você sabe que você não vai morrer, entendeu? Porque está em uma certa distância. Mas, a partir do momento que vem uma bomba desse tamanho, aí você já perde de volta essa confiança que você tinha ganhado. Aí você fala... É, tu perde a noção de espaço, né? É. Ela pode cair a 300km daqui e acabar com metade da Europa. Não sei. Vai que um maluco vai apertar um botão lá e vem uma bomba... E esse é o tipo de bomba que forma aquele cogumelo no céu, né? Que a fumaça sobe, né? Inclusive, tem um motivo pra isso, porque ela utiliza o oxigênio ao redor dela. E esse tipo de arma consome o ar atmosférico e afeta os alvos por meio de uma onda de choque. Ou seja, vem uma onda muito forte de impacto, que essa onda pode desintegrar uma casa, uma pessoa. E logo em seguida, vem o efeito secundário de queima de oxigênio. Nessa queima de oxigênio, o local pode chegar a 3.000 graus Celsius de temperatura. Então imagina que nada ali naquele local vai sobreviver. E o choque que essa bomba causa, ou seja, aquela expansão de ar que acontece, anda a cerca de 3km e 200m a cada segundo. Nossa, mano. Então você imagina a força de expansão que realmente não chega a esse choque, né? Um fato importante também sobre esses bombardistas é que a Bielorrússia tinha prometido pro presidente Zelensky que não atacaria a Ucrânia enquanto estivesse na espera dessa reunião que tá acontecendo agora. Ao contrário do que a Bielorrússia prometeu, ela atacou sim e bombou os ucranianos. Inclusive, a Rússia tá usando um sistema de mísseis Skander, que é uma das principais formas de defesa deles. Esse tipo de míssel não tem um longo alcance, mas ele tem uma destruição muito forte. A explosão que uma bomba dessas pode causar pode ser comparada a uma explosão nuclear, mas sem deixar o rastro de radiação, que é o que acontece com uma bomba nuclear, né? Então, aqui você já vê que a explosão que ela causa é muito maior do que de um míssel convencional que vai destruir, por exemplo, uma base, alguns carros ou algo do tipo. E esse tipo de míssel ainda tem uma inteligência que ele consegue lançar alguns mísseis à frente, que são em alvos falsos, né? Pra poder confundir esse sistema de defesa igual o que tem em Israel, por exemplo, que é o Iron Dome, né? Que é um sistema que reconhece mísseis e detona no céu antes de chegar na Terra. Então, ele vem junto de outros mísseis pra poder confundir esse sistema. Uma outra notícia que acontece agora é a expulsão de estudantes russos de várias faculdades da Europa. Isso daqui é mais uma forma de pressionar o Putin. Quem mais pode pressionar o Putin do que o próprio povo russo, né? Então, os russos agora vão sofrer muitos boicotes. Hoje pela manhã, os russos foram todos correndo pros bancos pra sacar o que eles têm de dinheiro numa intenção de salvar as economias. Só que a moeda deles tá indo pro saco, tá desvalorizando muito. E, enquanto isso, os bancos não têm o mesmo dinheiro de antes. Por quê? Porque os bancos, assim como quase todo mundo que tem muito dinheiro, investem em várias moedas prevendo a mudança do valor do dinheiro, né? Então, eles têm dinheiro em dólar, têm dinheiro em euro, têm dinheiro em libra. E boa parte do dinheiro, na verdade, não era na moeda local russa. Então, como teve o congelamento das contas russas no exterior, todo esse dinheiro, boa parte do dinheiro russo, já tá preso e já não pode mais ir pra mão dos russos. Agora começa a ter uma outra onda de problemas. Por exemplo, a Rússia pode sofrer um problema de falta de importação. Se os países se negarem a exportar pra Rússia, ela vai ter uma falta de mantimentos muito grande. E, por exemplo, a gente fala que uma das maiores cartazes da Rússia era o gás, lembra? Que se eles parassem de mandar gás pra Europa, a Europa poderia morrer de frio. Isso é uma verdade. Só que o inverno deles é o contrário da gente. Então, agora a gente vai começar a entrar no friozinho, não é? Sim. Vai chegar março, começa a ficar friozinho que é do outono. Lá eles estão, então, na primavera. Abandona o frio e começa a ficar quente. Vindo calor, derrete o gelo. Derretendo o gelo, os equipamentos russos são muito pesados. A maioria dos tanques não conseguem andar num terreno feito de terra. E vai ficar atolado e vai ficar parado. Então, além de tudo, os russos estão lutando contra o tempo. E por isso que eles colocam, por exemplo, as bombas nucleares pra fora. Porque eles precisam de toda a pressão possível pra fazer o povo da Ucrânia desistir da ideia de resistência. Bom, então, pessoal, esse foi mais um boletim da invasão da Rússia lá na Ucrânia. Eu espero que vocês tenham gostado da forma como a gente abordou as notícias. Tenha ficado bem claro pra você tudo. E se você não entendeu algo, ou quer entender, por exemplo, como surgiu a OTAN, por que a União Soviética caiu, por que a União Soviética não existe mais, né? Se você quiser esses vídeos, comenta aqui pra gente. A gente pode fazer. A gente tá com uma equipe bem boa, uma equipe bem competente aqui. E a gente pode lançar 5, 6 vídeos por dia, se for necessário, pra vocês ficarem por dentro de todo o contexto envolvendo Ucrânia e Rússia, beleza? Tamo junto, até a próxima. Valeu, é nóis! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho